Música Fundação Mahim Russo Kaku atual a investigação do Ministro do Interior Tamba desconfia o recruta funcionário autostolo, latui requisito Diretora-executiva Fundação Mahim Nelson Biela Russo, Comissão Anticorrupção Atual a investigação do Ministro do Interior Tamba desconfia o recrutamento do funcionário autostolo Mas pelo aloque para o público A autostolo é ter aloque para o público Para o público E o acesso para o aloque para o público Se a autostolo é o recrutamento do aloque para o público Então é preciso de investigação E temos certeza de que a informação é que o Ministro do Interior Há uma investigação para estabelecer a certeza A autostolo é que o processo de recrutamento do requisito A tamba preocupação de retor fundação Mahim Nian Ne Ministro do Interior Francisco Guterres clarifica Funcionários casuais atos Sira Limanulo Ne Mais Rússia posto administrativo roto Ato reforço serviço de segurança e reposto administrativo Sira Não é que tu coloca para postos Não é que o Haruka mantua a formação Não tem que ler isso em função pública Não é casuais Casuais não é bem Casuais a gente passa a estabilidade E há postos Antes de Haruka ser para postos Sira tem que preparar Sira o lucro Para compreender Sair uma mediação Nem medidoras Sira A gente passa Não é casuais Funcionários Não é casuais Casuais não foi disposto O total 150, 160 pessoas girando Bocamendedores Com capacidade para atuar Tirem Só o único que a gente tem que jurar Mas agora lá Eu entendo Para ajudar a polícia e a comunidade Ajuda a comunidade A gente resolve problemas Isso significa Hacar passa Hacar bakmalo Passa Então ainda não é A gente tem que preparar Sira tem que preparar Sira tem que preparar Saya é mandiak Para ajudar a estadio Dania Hacar haripas O estabilidade Sira casuais Nem é que preparar Sira tem que preparar Sira tem que preparar Medidoras Medidoras Sira Serviço e postos Ajuda a comunidade Ajuda a comunidade Ajuda a polícia Sira Resolva problemas Estatal Se coloca Sira Vila-vila Bacana Ministro Estatal Se for Hacar Você coloca Sira Para serviço E postos Para resolver Se não está muito A turna Se a polícia Não está muito A questão da paz E estabilidade Funcionário casuais Atos Ida Lima Nuno Né Seituir formação Ia Rerobo Atabae Município Bobonaro Durante Fulanida A fulana Coloca Fale Sira Baposto Administrativo Ida Ida João Carlos Tomás Soares GmN Altyazõ Obrigado.